E aí galera, tudo bem? Nós somos upmodo.com.br, esse aqui é o Eagle, na versão breaking, ele é o verde criptonita, viseira 2mm antirrisco, entrada de ar no queixo, entrada de ar na cabeça, saída de ar aqui atrás, a forração dele é toda removível, fecho micrométrico, bavete, ó que capacete legal, as ranhuras dele aqui, né, para dar uma segurada no vento, não dá tranco na cabeça, narigueira é alta, tá aí, quem quiser vir ver esse e outros modelos da AXA, a gente está na Rua Pantona, 932, nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Galera, segue a gente aí, deixa o like no vídeo e até mais, valeu, tchau, tchau!